Música Salve galera, Douglas Panetinar é com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma grande abertura de cachorros de elite Isso mesmo, eu venho juntando aqui há algum tempo, tá? Esses cachorros aqui do passe, vou mostrar para vocês aqui Tem um filhote de pastor branco, certo? Tem um filhote também de pastor de elite, são todos filhotes de elite Filhote de corde, elite, tem mais um corde aqui Caraca, mano, tem bastante Olha o tanto de corde, mano, que a gente pode estar utilizando aí o cachorro Vou ver se eu pego mais moedas, aqueles que dá a moeda, o cão de sorte E agora tem os huskies, tá vendo? Tem os huskies de elite aqui também que eu guardei do passe Vamos ver, vou fazer uma série, vou colocar aí na descrição Vai ter a playlist de como tá pegando amigo de verdade, beleza? Galera, tem uma série já, acho que é 4 vídeos E eu vou tá adicionando este vídeo aqui pra tá atualizando esta série, beleza? Já tem os vídeos anteriores, eu vou começar aqui do zero Mostrando desde a abertura dos cachorros até a cruza, tá? Depois quando ele estiver já grande, vou fazer evoluindo e cruzando os cachorros Até pegar o cão amigo de verdade, beleza? Então vamos começar aqui, primeiramente vou pegar este primeiro aqui Uhul, veio logo um branquinho Magali, Magali, vai lá Oh, mano, gostei, cara Bem bonitinho mesmo, manda pra caixa Beleza? Agora aqui veio o cachorro novo Bimbo, bimbo É, dessa vez ele veio uma cor aqui padrão, né? E mesmo sendo de elite, vamos ver se a gente pega pelo menos um level 3 nele, né? Aqui é os kurds, é os kurds, né? Os kurds não tem... Não tem cor, é laranja mesmo, né? Vou colocar aqui, abrir todos eles Beleza? E galera, se tá chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade, hein? Olha o tanto de filhote, mano, que tava guardado na caixa de correio, tá? Eu peguei todos os cachorros que estavam lá Agora vai começar a vir dos husky Ó, veio o marrom, beleza? Marronzinho Agora vamos pegar aqui e ver o outro marrom Certo? Tem um vídeo também no canal ensinando como é que faz Pra você poder tá trocando a cor do cachorro, tá? Dá uma olhadinha aí Bang da aparência Aqui veio todos os marrons, ó Vamos ver Marrom também É o pingado Olha o nome dos cachorros, pingado Olha o tanto, cara, de husky Ema Vamos ver se vem alguma... Todos os marronzinhos Será que não vai vir nenhum preto? Laranja? Não, laranja eu acho que eu tenho Certo? Vamos lá Todos os marronzinhos veio, ó Ah, pega, mano Todo de husky A gente vai fazer a cruza deles pra ver se a gente... Ó, agora veio um marrom negro, mano Ah, não Esse aqui é o... É o Zequinha Esse daqui já é outro... Caraca, marrom negro Esse aqui já é o pastor, né? Vamos lá agora na caixa de... De cão Pra gente poder tá colocando a comida pra eles Beleza? Ó, mano Outro de caixa de hora que ficou aqui agora Mas eu tô com fome, mano Sedento de comida Certo? Aqui estão os meus, tá? O Bilu Cachorro amigo de verdade Certo? Aqui também o Vodka Cachorro amigo de verdade Também Esse aqui que é o Dark Grande Dark O Fred E tem também Cadê... Cadê a Agatha? Ó, foi o primeiro amigo de verdade Que eu consegui no jogo Foi esse daqui, beleza? Ó, Magali aqui 24 horas Tá vendo os cachorros Todos aqui? Mano, olha que legal Olha o tanto de cachorro, mano De Elite Que a gente conseguiu aqui, ó Beleza? O Zequinha aqui Perfeito Agora vamos fazer aqui Vamos colocar a comida Cadê? 24 horas de comida Vamos ver Eu acho que vou ter que pegar mais frango, viu? Ó, mais um pouquinho de frango Beleza? Vamos deixar aqui a caixa repleta De comida Pra dar o tempo certinho De 24 horas Pra eu poder tá cruzando eles Beleza? Ó, vou colocar aqui agora também Não é necessário colocar ração agora, tá, galera? A gente coloca ração na hora de fazer o cruzamento do cachorro Ó, mano Todos os cachorrinhos ali, ó Que da hora, hein, mano? Qual a alegria do cachorro, galera? Comenta aí É... Eu respondo no final do vídeo Vamos ver se você acerta Comenta antes De saber a resposta Qual que é a alegria do cachorro? Vamos ver se você sabe Vamos lá 23 horas Vamos colocar mais 5 aqui, ó Perfeito 24 horas, um dia De carne Beleza? E olha lá Eita, pera Vamos ver, ó Pra quem não sabe A alegria do cachorro é o rabo, ó É, garoto Quando o cachorro tá feliz Ele fica com o rabinho A banana lá, ó Hihi, garoto Beleza? Então é isso Tá um vídeo bem rapidinho, hein? Conseguimos Todos esses cachorros aí Dos passes Tá? Eu venho juntando aí Dos passes Que eu vou comprando De batalha e tudo mais Beleza? E eu tô Eles ficam na caixa de mensagens Aí eu deixei ele lá Todo esse tempo E agora eu decidi Remover todos eles E trazer o conteúdo aí Para vocês Beleza? Aguardem aí Acompanhem essa playlist Que vai tá na descrição Porque eu vou tá trazendo O próximo vídeo Cruzando Eu vou tá evoluindo eles, né? Vou ver quantos Vai vir eles de level 3 Se vai vir level 2 Como é que vai tá vindo aí Esses cachorros aí Vou tá cruzando eles Pra vir novos cachorrinhos, né? Que vai tá a chance De tá pegando O cachorro de level 4 Amigo de verdade Beleza? Então um grande salve pra geral aí Os membros Dark Core Também no canal Silver PQ Game O Jonas Beleza? Um grande salve pra geral aí Um grande abraço E fui! Um grande salve pra geral aí 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 E aí